Professor Adenilson por aqui, com mais uma aula, mais uma aula para te ajudar neste processo. Imagine-se você fazendo isso, imagine-se você dominando hoje é o referenciamento, imagine-se você tendo um escritório de sucesso, ou senão imagine-se você se destacando na empresa na qual você trabalha. E meu amigo, minha amiga, é com muito carinho que eu estou produzindo esta série, eu quero te ajudar a ter resultados. E aí, você já definiu o seu norte? Já sabe qual o caminho que vai seguir? Veja bem, para quem não sabe que caminho pegar qualquer caminho serve, é uma frase de lá do Alícia no País das Maravilhas, o que eu fui lembrar, hein? Mas o que é que acontece? Perceba que você precisa definir, em 5 anos eu vou ter disso. E a partir de então, vem cedo a preguiça. Você não pode deixar a preguiça tomar conta de você. Eu confesso que eu trabalho até no domingo de manhã. E a maioria das pessoas são preguiçosas. Ficam deitadas na cama até tarde. Não agem de maneira diligente. Perceba isso. E vá para a ação. Tem poder quem age. E eu estou produzindo esta série de vídeos para te ajudar. Tem um canal no YouTube com mais de 200 vídeos com dicas. Um blog com mais de 60 artigos épicos para te ajudar. Você sabe que você pode contar comigo. Dito isso, vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Limites naturais adversos. Isso mesmo. O que é que são limites naturais adversos? É aquela crista de encosta. É aquela gota. Enfim, todos estes limites naturais que são adversos. E o que é que acontece? Em um córrego, por exemplo, você pega e olha para essa figurinha. Imagine isso. Temos este córrego. Imagine que aqui é o ponto de chegada e aqui é o ponto de saída. Os dois extremos do trecho de córrego que delimita o limite da propriedade. Daí, o primeiro e o último ponto são do tipo M. Materializados. Os demais pontos são do tipo P. E nos limites naturais adversos é a mesma coisa. Isso mesmo. O primeiro e último ponto de chegada e o de saída, né? Vão ser do tipo M. E os demais vão ser do tipo P. Ou seja, em crista de encosta, gota, vala e demais limites naturais adversos. Você sempre vai aplicar isso, né? Primeiro e último ponto do tipo M. E demais do tipo P. Ah, mas a Denilson. Eu tenho uma situação que é uma situação mista. Existe uma gota e essa gota termina em um muro, por exemplo. Ou em uma vala, ou existe uma crista de encosta e depois dá em um muro. Como que eu procedo? Bem simples, não tem segredo, né? Primeiro e último ponto do trecho da crista de encosta são do tipo M. Os demais pontos são do tipo P. Quanto ao mudo, ele é um limite artificial. Ou seja, em toda mudança de ângulo, tem que ser colocado um marco geodésico. E perceba que é tanto detalhezinho, não é verdade? É tanta coisa. E se você quer dominar rapidamente a topografia cadastral e o georreferenciamento. Eu tenho uma ótima notícia. É o livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rudais na Prática. Isso mesmo, ele é o livro mais completo do país sobre o assunto. Nele eu passo mais de 300 dicas práticas. Veja bem, ele é um livro prático. Nele eu passo dicas desde como preencher da panilha ODS. Dicas sobre o processamento, o ajustamento de dados. Sobre a produção das peças técnicas. Ah, tem um processo de uso campeão. Como proceder? De uma retificação. Um desmembramento, por exemplo, de uma área georreferenciada. Eu abordo todas essas temáticas neste livro. E além disso, trago uma série de dicas sobre como proceder da campo. Para conhecer o livro é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então clica nele, neste link no caso. E conheça o livro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.